51, 2, 3 é Freixo Meu nome é Maíra, eu sou estudante da UERJ e esse vai ser o meu primeiro voto no Marcelo Freixo eu não consegui em 2012 transferir meu título, eu moro no Rio há 3 anos e eu acho muito importante nessa eleição eleger o Marcelo Freixo porque ele representa o microfone das demandas e das vozes daqueles que não são ouvidos no parlamento então é fundamental que a gente tenha a voz da periferia a voz dos pretos, a voz dos que lutam lá na UERJ por mais uma vez então é por isso que 51, 2, 3 é Freixo 51, 2, 3 é Freixo